Tereza Brito, do PV, por um Piauí mais justo e sustentável, viaja ao município de Jaicós. Silvio Mendes, da coligação PSDB à Força do Povo, tem reunião com a direção nacional do PSDB em São Paulo. Lourdes Melo, do PCO, pela manhã, realiza panfletagem no centro da cidade. Geraldo Carvalho, do PSTU, alternativa de esquerda e socialista, às oito horas tem reunião de planejamento da campanha. João Vicente Claudino, do PTB, por um Piauí novo, às dezessete horas, tem reunião com lideranças no bairro Lourival Parente, no Clube Gaiola. Às dezenove horas, tem reunião política com lideranças e a comunidade do Grande Disseu, no Tancredo Neves. Pastor Macedo, do PMN, revitalização econômica do Piauí, pela manhã, visita o mercado central. À tarde, visita o mercado do bairro Pissarreira. Major Avelar, do PSL, não forneceu agenda e Romualdo Brasil, do PSOL, tem reunião de planejamento. E o governador Wilson Martins, candidato do PSB, tem agenda hoje em Teresina. Ele faz caminhada na Vila Maria a partir das três horas da tarde. Obrigado.